Boa tarde, galera. Estou aqui visitando um cemitério que fica no meio do mato. Aqui, você olha em volta aqui, só veio mato. Só veio mato aqui, no meio do mato. Eu já resolvi passar aqui, fazer uma visitinha. Só tem uma aberta ali. Foi que o fazendeiro comprou uma terra e desmatou, encostado. Aí, eu estou vendo aqui as visitas das pessoas que morreram, aqui das carneiras. Essa senhora, assim, essa senhora aqui, ó, eremita da Paula Sousa. Ela nasceu desde o 1 de 1933. Faleceu 3 de 9 de 2014. Viveu 81 anos. Dá para ver aqui, 81 anos. Essa outra aqui, Francisca. Francisca Sousa Góes. Nasceu em 28 de 1 de 1928. Faleceu 13 dos 3 de 2009. Também viveu 81 anos. Dá para ver aqui, interessante. As idades das pessoas. Só chega o máximo 81 anos. 70 e poucos anos. Elas não alcançam uma idade grande. Sempre morrem nessa média. Esse daqui, Margarida Maria de Jesus. Nasceu 12 dos 3 de 1946. Morreu 7. 19 dos 7 de 2013. Esse que vai nascer em 46. Foi em 2013. Se você somar a idade dela, é uma idade menos do que as outras. Aqui vai dar o que equivalente? 6,50. 53 com 13. 53 com 13. 69. Acho que é na base 69. Então, assim, essa viveu menos do que as outras. Aqui tem um senhor, Sebastião Pereira dos Santos. Ele morreu. Ele nasceu 20 de 1 de 1942. Faleceu 16 de 5 de 2014. 42 para 2 mil. 58. 58 com 14.